Esse carro é um carro envelopado, ele tem uma cor exclusiva, uma cor diferenciada e o problema é, não acho mais esse envelope, galera, eu estou inclusive indo na loja que eu envelopei ele há dois anos atrás, porque o rapaz falou que achava que tem uns pedaços lá que de repente possa me vender. E aí estou indo lá na loja agora para tentar ver se esse cara tem, se ele tiver maravilha, se não tiver, o que vai acontecer? Já pega a visão você que está aí querendo envelopar o carro, vai envelopar teu carro, my brother, faz o seguinte, ou você escolhe uma cor comum, fácil, digamos assim, ou você não escolhe a cor exclusiva, né? Ou então a terceira opção é você comprar material a mais, que foi o meu grande erro, na época eu ainda pensei nisso, gente, na moral. E o que está acontecendo, galera? Meu para-choque dianteiro está bem zoado, vou deixar alguns takes para vocês aqui, meu para-choque está bem ruim, bem, bem, bem ruim mesmo, está bem zoado e nem sei se de repente eu chegando na loja agora eu vou conseguir, né? Se eu conseguir, maravilha, já vou botar até no take, trocando lá, porque está muito feio, muito feio mesmo, vários detalhes aqui que estão zoados, erros do rapaz que envelopou, tá? O restante do carro está muito bom, mas são erros grotescos do antigo envelopador, o cara deu mole, deu mole grande, gente, é por isso que eu falo, tem que ser uma loja renomada, loja muito boa. Essa é onde eu envelopei, porém, vai ver como é que é as coisas, né? A loja é boa, mas foram dois rapazes que enveloparam, um estava insatisfeito com a vida, ponto da vida, e o outro estava de boa. O que estava de boa vocês já sabem, né? Ficou mil maravilhas, o que não estava, fez essa merda no meu para-choque. Eu estou metendo um projetinho nesse carro e dependo que esse para-choque fique o mais perfeito possível. E aí também, para dar continuidade no projeto, eu vou precisar de material, né, gente? Vou precisar de material para envelopá-lo, esse produto que eu comprei para colocar no Civicão para fazer um negócio diferenciado aqui. O cara lá falou que tinha esse material, estou indo lá, Deus abençoe que tenha, provavelmente não vai ser barato, deduzo que não vai ser nem um pouco barato. Então, assim, é uma dica que eu estou te passando aqui sensacional, irmão. Vai envelopar seu carro, vai envelopar, que seja Civic, que seja Corsa, que seja caminhonete. Vai pegar uma cor exclusiva, compre material a mais, compra a mais, deixa guardadinho na sua casa, não vacile igual eu. Eu estou tendo essa dificuldade, já rodei em várias lojas aqui na minha cidade, que eu moro em Águas Lindas de Goiás, certo? Agora eu estou em Brasília, estou indo em uma loja em Brasília, já liguei em cinco lojas em Brasília, nenhuma delas tem um material que a Autaq simplesmente parou de produzir. E isso é até natural, tá, gente? Eu não vou xingar a Autaq, a Autaq, não sei o que, não, eu não vou xingar. Porque, assim, é a lei da oferta e da procura, né, da demanda. Se tem gente procurando o negócio, obviamente vai ter mais material no mercado. E essa cor que eu escolhi é uma cor tão exclusiva, tão exclusiva, que não tem gente procurando, meus amigos. É muito difícil. Tanto que em Brasília, eu acho que eu vi um carro usando essa cor, um, foram dois carros usando a mesma cor que o meu. Não era Civic, não, era outro carro. Sacaram? Então, mano, vai envelopar, faz isso, vamos lá, estou chegando na loja já já, vamos ver se de repente vai ter ou não. E já vou dar o desfecho, será que o próximo take que você vai assistir é eu com o material aqui dentro? Ou de repente o cara já vai ter o material e vai fechar um negócio bom lá e nós já vamos trocar ali na frente, né, trocar o do para-choque ali da frente, o envelope do para-choque. Vamos lá, galera. Já saí da loja, já cheguei aqui em casa, estou muito puto. Fiquei tão puto que, mano, a bateria da GoPro acabou, fiquei chateado pra caramba com o que aconteceu lá na loja. E o que aconteceu foi o seguinte, cheguei lá na loja, o cara me fez sair da minha casa, gente, para ir lá na loja. O cara falou que tinha esse material lá em estoque, que eu ia comprar esse material para deixar guardado, né, para o nosso projeto aqui, Muguin. Na verdade, o material que eu já comprei para fazer o projeto já está vindo, já está chegando, porém eu ia comprar material a mais, tá? E é como eu falei no começo do vídeo para vocês, eu dei esse mole, que eu basicamente não comprei a mais, né? E aí, cheguei lá na loja, eu só fui porque o cara falou que lá tinha. Fui, cara, deu a certeza. Cheguei na loja, não tinha, galera. Mano, eu saí de lá fumaçando, eu falei, pô, velho, rodei praticamente o quê? 60 quilômetros, 70, 70 quilômetros, à toa. Gastei gasolina e você falou que tinha o envelope, né, me lasquei. E aí, agora não tem muito para onde correr. É, vamos tocar o projeto Muguin aqui do Civicão, para, né, o projeto vai, vai rolar. Já comprei o outro envelope, está chegando, beleza. Vai rolar o projeto, vai ficar um negócio louco. E, mano, outra coisa que eu esqueci de comentar, é que eu passei numa loja do camarada chamado Mago das Tintas. O cara, um senhor, gente finíssima, e o nome já diz, né, Mago das Tintas. Por quê? Eu tive a curiosidade de passar lá, galera, para me informar se de repente ele conseguiria fazer uma cor parecida com esse envelope. E ele falou que conseguiria, porém, é um rolê, meus amigos, pensem num rolê para você conseguir fazer essa tinta. Ele estava me explicando que só um frasquinho assim, para deixar a tinta parecida com essa aqui, um frasquinho pequenininho, ele falou que é R$450, ele falou que ia gastar uns R$2.000 a R$3.000 para fazer a tinta exatamente desse azul aqui. Então, meu irmão, é aquilo, né? Você quer ser diferente dos iguais? Quer ser o cabuloso? Quer ser o top? Fica massa. Você tira a onda. Mas tem que pagar o preço. Ele falou que dá para fazer de R$2.000 a R$3.000, mais R$10.000 a pintura, que não é qualquer um que consegue pintar um carro desse, dessa forma que ele está aqui. Então, velho, é por isso que eu falo. Muita gente me questiona, né? Tipo, porra, mano, por que você não pintou, não sei o que e tal. Busca. Valor, galera. Alto demais. Enfim, não deu muito certo. Acabou que perdi meu tempo. Mas o projeto Muguin vai rolar. Então, se inscreve no canal. A playlist está top. A série está louca demais. Inclusive, pegue esse vídeo aqui no canto aqui, que é um dos vídeos da série, mano, Maratona. Maratona que está da hora demais essa série Muguin aqui do Civic Garage de 0 a 100, beleza? Sem mais, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.